Edson, estou aqui fazendo um vídeo mostrando um pouco do que cada um deles que eu já fiz tem de opções. Esse aqui é a caixa, você pode escolher qualquer caixa, você pode escolher uma transparente, uma dessas pretas aqui também, são pequenas, está vendo? Isso aqui cabe até na palma da mão, essa é bem compacta. Vou falar um pouco dessa aqui, essa aqui também tem vídeo no canal e aí ela tem o que? Dois botões, um para o lado direito, outro para o lado esquerdo, o do meio se mover para um lado fica mais grave, para o outro lado mais agudo. Aqui tem duas saídas para fones de ouvido, ele pode funcionar saindo para dois fones e eles vão ouvir a mesma coisa, só que aqui tem um volume individual para cada lado. O lado direito e o lado esquerdo de cada fone vai sair mais volume ou menos volume. E aqui na parte de trás as entradas de áudio, você pode colocar um instrumento aqui, a saída, a entrada, sai lá da mesa de som, colocar aqui ou ligar um outro instrumento. Você pode mixar por dois instrumentos aqui e os instrumentos vão entrar mono, pode ser um contrabaixo, pode ser um teclado, pode ser o som da mesa, que sai lá o retorno. E aqui é um retorno, é uma saída de uma entrada de áudio estéreo, né? Se você quiser, de lá da mesa tiver som estéreo, você pode colocar aqui também que entra o som que vai para os dois fones, aí você regula lado direito e lado esquerdo. Esse aqui é o maiorzinho, né? Tem aquele do vídeo que você viu, eu não achei ele aqui, não encontrei, ele está guardado em algum lugar. E esses aqui menores, né? Esse aqui, por exemplo, é, tem uma, coloquei uma chave que quando eu mexo ela para um lado, ele fica mono, se eu mover para o outro lado, fica estéreo. Aí tem duas entradas, né? Entrada mono, essa aqui, e entrada estéreo, esse P2 estéreo aqui. E a saída P2 estéreo, estéreo também. O volume, nesse caso aqui, aumenta para os dois lá da mesma coisa. Tem um LED para marcar aqui. Aí, tendo o esquema, você pode montar em qualquer caixa, essa, esse negócio aqui de prender no cinto, você pode aproveitar daquelas trena, né? Que tem umas trenas que tem essa coisa em metal, que pode tirar lá e colocar aqui, né? Adaptar, né? Então, esse é mono e estéreo ao mesmo tempo. Desligar ele aqui. Esse outro aqui, ele também é mono, não, ele é estéreo, ele entra aqui, estéreo assim, ele entra mono, né? E aqui divide para os dois, é para os dois lados do fone. O volume aumenta os dois lados iguais. Tem uma chavinha de liga e desliga. Você pode colocar ou não, né? Economiza. E a bateria que eu uso desses, nesses aqui, é uma bateria de celular. Aquelas baterias de 3 volts, essa aqui, ó. De lítio, né? Mas você pode pôr outro, você pode pôr dessa aqui, né? Que ele é fácil de carregar. E você pode colocar talvez uma dessa, só que essa é grande, né? Essa menorzinha que tem a mesma quantidade de carga, 3.7, ela cabe nessas pequenas, tá vendo? Então, assim, os projetos dá para fazer de várias formas. Aí você precisa ter pelo menos a base, né? Do projeto. Que aí você vai fazendo ele de acordo com a necessidade mesmo. Esse aqui é bastante compacto. Eu já usei esse aqui na igreja. Aí eu coloquei esse outro pino aqui para carregar a bateria que está aqui dentro. Que é uma dessa aqui. E ela pode, e também essas caixinhas podem ser usadas com essa bateria de 9 volts também. Então, ele pode usar o circuito integrado que usa nesses projetos, ele é o TDA 2822M. Ele é muito pequeno, ele é bem pequenininho assim. E ele permite você usar a tensão de 1,5, 1,25, que é uma pilha daquela pequena, e até mais ou menos 9 volts. Esse outro aqui não foi eu que fiz. Ele já vem pronto, né? Comprei ele pronto, assim, a placa, né? Vem esse volume, o liga e desliga. Aí eu fiz essas ligações aqui. Eu também tenho o esquema dessas ligações que eu fiz. Eu coloquei um pino mono para a entrada, né? Do retorno. E pode entrar também o estéreo, né? Alguma entrada, fone do celular, você pode ligar aqui. E a saída aqui é estéreo também. Esse aqui já vem pronto. Esse aqui não tem como mexer nele, né? Porque ele já vem montado numa plaquinha. Esse compra... Eu comprei ele no Mercado Livre assim já. Menos esses pinos aqui, né? Que foi eu que coloquei. Mas eu tenho um esquema desse aí. Aí depois você vê qual desses você achou mais interessante. Aí eu posso te mandar a base que tem todos, que é praticamente o mesmo. Aí você faz as adaptações que você achar melhor. Tá certo. Cöd'a